Olá, no Cidadania de hoje nós vamos tentar entender de que forma as mudanças climáticas e o fenômeno El Ninho podem afetar a primavera aqui no estado e também provocar outras temperaturas pelo país afora. Conheça um professor que apresentou a cultura japonesa a jovens do bairro Restinga, na região sul de Porto Alegre. E ainda dicas para quem está buscando emprego. Tudo isso a partir de agora, no Cidadania. No último dia 23 de setembro entramos na primavera, mas a chegada da estação foi marcada por muita chuva aqui no Rio Grande do Sul e muito calor em outros estados brasileiros, o que não costuma ser, aliás, estados que não costumam ser tão quentes também nessa época do ano. Na estação passada, o Rio Grande do Sul teve um inverno bem mais quente que o normal. Mas por que nós estamos vivendo esses momentos de tempos atípicos? O que pode explicar essa instabilidade aqui no sul? Nós, humanos, nós temos culpa por esse comportamento climático? Bom, para falar sobre esses temas, as mudanças climáticas, também o fenômeno El Ninho e de como deverá ser a primavera aqui no estado, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Eliana Veleda Clérin. Ela é pesquisadora do Laboratório de Meteorologia e Qualidade do Ar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E por Skype, nós vamos contar com a participação de Gilvã Sampaio, que é o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que está conversando, que conversa conosco diretamente de São José dos Campos, em São Paulo. Tudo bem, Eliana? Prazer em recebê-la. Prazer, boa tarde. José, tudo bem... Gilvã, tudo bem com vocês aí? Tudo bem contigo por aí? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde. Muito calor em São José, aí também em São Paulo? Sim, muito calor em toda a região sul-deste, temperaturas muito altas e a umidade relativa do ar bastante baixa. Deixa eu começar aqui com a Eliana primeiro. Eliana, como se explica tanta chuva nesta época do ano aqui no Rio Grande do Sul? Na realidade, a gente está num momento de El Ninho agora, né? O El Ninho, ele tem características de índices mais altos de precipitação, principalmente na primavera. De forma geral, esse impacto costuma ser mais evidente a partir do mês de outubro, mas esse ano... Ah, ele se antecipou. Ele se antecipou, né? Em função do aquecimento do Pacífico, está bem acima do normal. Por isso que o nosso inverno também não foi tão frio assim? Isso aliada também a questões de grande escala, envolvendo aquecimento global. Juvã, e o que se espera? Como vocês estão fazendo a pesquisa desses fenômenos aqui? Olha, teve temperatura de 40 graus no Rio, São Paulo também está tendo, a capital paulista está tendo temperaturas muito altas, muito acima do que já se viveu nesta época do ano? Sim. Nós temos, além do fenômeno Ninho, nós temos uma grande massa de ar seco que está em boa parte da região sudeste e centro-oeste do país. Essa grande massa de ar frio, de ar seco, desculpe, ela está impedindo a chegada de diferentes frias que passam pelo sul e chegam até a região sudeste e por isso nós estamos com as temperaturas tão altas e com a idade latima tão baixa, né? Agora, nós também analisamos aqui impactos do fenômeno Ninho, que é um fenômeno natural, né? Que é o aquecimento das águas no Pacífico ao longo do Equador. Nós sabemos que os principais impactos do El Ninho são, de fato, o aumento das chuvas no sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E a previsão para os próximos três meses indica um volume maior de chuvas do que a média histórica, ou seja, vai chover mais nos próximos três meses, né? E, em geral, o El Ninho, ele traz as temperaturas mais altas. Então, o inverno que nós passamos agora, que foi mais quente, e agora a primavera, também será com temperaturas mais altas em virtude do El Ninho. O El Ninho também contribui para a redução das chuvas no extremo norte do Brasil nessa época do ano. Então, se nós olharmos lá para Amapá, Roraima, a tendência é que as chuvas fiquem abaixo da média histórica. Além disso, nós também analisamos a questão associada à mudança do clima, né? Porque a mudança do clima é provocada principalmente pelas emissões de gases para a atmosfera, que são associadas às nossas atividades. Então, principalmente gases derivados da queima de combustíveis de origem fósforo, ou seja, principalmente derivados de petróleo e carvão mineral. E também processos de urbanização. A gente sabe que também quando nós construímos cidades, né? Tocamos a cobertura original, que era de vegetação, né? Por cidades também, isso induz aumento da temperatura. Então, todo esse conjunto de fatores leva à situação que nós estamos passando agora. É claro que nesse momento, especial para o Rio Grande do Sul, quem está provocando essas chuvas mais excessivas, de fato, é o fenômeno do Ninho. Pois é, as chuvas aqui no Sul têm uma implicação muito grande. Nós somos um estado ainda bastante agrícola, né? Eu estava conversando com a equina, né, Liana? Existem, principalmente, algumas culturas que estão sofrendo muito com isso. Eu queria que falasses um pouquinho. Sim, na realidade, a gente está com um problema na questão da colheita dos cereais de inverno. Elas são colhidas agora, no início da primavera. Então, esse alto índice de precipitação provoca umidade no grão, né? E não se tem condições ideais para a colheita. E também a gente tem o problema da preparação do solo para as culturas de verão, que com certeza vão ser atrasadas. Sim, isso nós vamos sentir bem daqui a um tempo. Eu já continuo conversando, porque o Juvan tem um problema de horário. Então, eu queria ver mais um pouquinho contigo, Juvan, falar de que nós vamos ter mais chuvas aqui. E o centro do estado nos preocupa ver também a questão, e aí existem muitas culturas, as culturas de verão também devem ter problemas, mas especialmente a seca aí. Vocês têm uma ideia, as pesquisas de vocês vão até onde, de possibilidade de chuvas aí no centro do país? Não, então. Infelizmente, essa é uma região que nós não conseguimos fazer uma previsão com meses de antecedência tão boa como a que nós podemos fazer para o sul do Brasil ou para o norte do Brasil. A única coisa que nós podemos dizer agora é que existe uma chance maior de um pequeno atraso no início da estação chuvosa. Na estação chuvosa, ou seja... Estamos com um pouquinho, olha, a gente está cortando aqui um pouco a nossa comunicação com o Juvan, que está falando do interior de São Paulo. Ele que é o pesquisador do INPE, está falando direto de São José dos Campos, no interior de São Paulo, esse problema de comunicação a gente está acompanhando. Estamos vendo aqui no programa, então, sobre essas questões, né? Porque não é só a chuva. A chuva não incomoda aqui no sul, especialmente, né, Eliana? Não é só no nosso dia a dia, não é só alagamento e, tristemente, também a situação de muitas pessoas, mas principalmente na questão da agricultura. Isso, mais adiante, pode se refletir na nossa economia. Tu falavas na cultura do arroz, mas assim, a cultura da carne também, né? Que pode continuar se falando um pouquinho, que a gente cortou a... Na realidade, né, como a gente teve um inverno mais quente, isso favoreceu o desenvolvimento das pastagens de inverno, né, que propiciariam a alimentação do gado agora em primavera, verão. Entretanto, essa chuva, acima da média, dificulta a alimentação dos bovinos em função, né, de algumas... Eles não têm, principalmente porque nós temos gado à solta, né? Isso, né, o gado solto, ele tem dificuldade de alimentação em dias chuvosos. Ele come o mínimo necessário, né, para se manter vivo. Isso, né, vai prejudicar futuramente na qualidade da carne, na produção de leite e também no índice de natalidade, né, no índice de prenhês e de terneiros nascidos vivos. E na nossa produção de frutíferos, aquelas frutinhas tão boas no verão, o nosso pêssego no final do ano, as maçãs. Também, né, possivelmente teremos impacto dessa chuva que está ocorrendo agora. Nesse momento, as culturas, as frutíferas estão em período de floração, né, e essa intensa chuva provoca dano mecânico nas flores, o que, consequentemente, vai impedir, né, a fruta, né, a planta de se expressar todo o seu potencial produtivo e, provavelmente, né, diminuindo a quantidade de produtos disponíveis no mercado, a tendência é que os preços se elevem. Nessas linhas de pesquisas que vocês realizam, tem como prever e o que, que orientações que se dá, que se pode dar? Claro que a Embrapa que faz mais, é uma linha mais direta com os produtores, né, mas dentro do setor, no centro de pesquisas da URGS, assim, como os agricultores podem se valer, assim, desse trabalho de vocês? A gente tem, né, um site, site do Laboratório de Meteorologia e Qualidade do Ar, que a gente tem, em tempo real, a previsão do tempo para o Estado, basicamente relacionado à precipitação de um modelo regional, um modelo... Um planejamento, um planejamento. Então, a gente oferece a informação e, posteriormente, né, o agricultor, o grande produtor, ele tem que ficar sempre a par dessas informações. Olha, nós estamos tentando aqui retomar, então, a nossa comunicação com o Júlio Sampaio, ele que é pesquisador do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que conversa com a gente diretamente de São José dos Campos. Retomamos a comunicação. Juvan, então, tu estavas falando sobre a questão, os reflexos, sobre a seca mais aí no centro do país e no norte do país. Exatamente. E, como eu disse, é muito difícil fazer uma previsão para esta região, diferente do que nós conseguimos fazer para o sul do Brasil ou para o norte e nordeste, uma previsão com meses de antecedência. Mas nós estamos notando o seguinte, o período chuvoso dessa região, historicamente, começa em final de outubro, ou seja, as chuvas mais regulares. E nós estamos notando que alguns indicadores estão atrasados, ou seja, existe uma possibilidade de que, de fato, apesar de ser uma previsão muito difícil de ser feita, mas pode acontecer de o início da situação chuvosa ter um atraso. Então, essa é uma das conclusões que nós chegamos na reunião que fizemos há dois dias atrás, para justamente discutir a previsão para os próximos três meses, que seria outubro, novembro e dezembro. Então, é uma situação que não é boa, porque nós sabemos que passamos por dois verões com volume de chuva muito aquém da média histórica, e a gente agora não podemos dizer nada sobre o volume, mas sabemos que podemos ter o início da ação chuvosa atrasado. Então, é uma situação que não é das melhores nesse momento. Mas a causa, só para finalizar a tua participação aqui com a gente, eu sei que tu tens problema de horário, a causa, basicamente, é somente o Euninho? Não tem uma participação do homem? A questão do aquecimento global também está influindo nessas questões aí de vocês? Então, nós estamos, inclusive, fazendo diversas análises para tentar avaliar a participação humana nesse tipo de caso. Inclusive, estamos olhando a expansão, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, se essa expansão urbana está contribuindo, por exemplo, para a redução das chuvas no Cantareira. Mas, de fato, o que está ocorrendo é uma grande massa de ar seco que está predominando, e esse é um dos principais motivos da estiagem nesses últimos dois anos, e ela continua intensa nesse verão. Além disso, na costa sul brasileira, no oceano, as águas estão muito quentes. Isso já há dois anos consecutivos, isso também vem contribuindo. Então, existe um enorme quebra-cabeça que nós estamos montando, e a questão associada à influência humana compõe algumas peças a mais desse quebra-cabeça que nós estamos montando para tentar explicar, de fato, e com a explicação, tentar antever outros episódios como esse, de estiagem pelo qual nós estamos passando. Tá certo. Jovan, muito obrigada. Obrigada por atender, por nos atender aqui no Sul. Sei que tu estás numa reunião. Obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado. Estamos à disposição aqui no INC. Tá certo, então. Muito obrigada, então. E a gente prossegue, então, conversando aqui com a Eliana Clering, pesquisadora de meteorologia, do laboratório de meteorologia e qualidade do ar da URGS. E eu pergunto para ti da mesma forma. Qual a importância da participação humana no fenômeno que está acontecendo aqui com a gente? Na realidade, ainda não se tem estudos que comprovem que a atividade humana influencia na periodicidade do fenômeno El Ninho, né? Que é o que está ocasionando as chuvas para nós nesse momento. A questão da temperatura, sim. A participação humana, ela é relevante à medida que se emite muito combustível fóssil, se queima muito combustível, que nem o Gilvan falou. E essa emissão provoca um aumento gradual da temperatura no planeta. E a questão do aquecimento no oceano também, que ele falou aqui no sul, influiu-se diretamente? Sim, a questão, além de tudo isso, além do fenômeno El Ninho, a gente tem o aquecimento do oceano Atlântico aqui na costa, né? Que também é o provedor de umidade, né? É o que alimenta o nosso estado com umidade e que posteriormente vai se transformar em chuva. Então, esse aumento de temperatura favorece esse suprimento de umidade combustível para a chuva. Assim como ele falou do atraso das chuvas lá no sudeste, pode-se dizer que elas vão permanecer com a gente por mais algum tempo agora? Sim, né? Os prognósticos que se tem para os próximos três meses são de chuvas acima da média, em torno de 100 milímetros acima do normal. A gente tem chuvas aqui no Rio Grande do Sul, mais ou menos de 120 milímetros por mês. E a previsão é que se tem em torno de 220 a 300 milímetros em cada mês nos próximos meses agora. De uma chuva com um período maior, uma abrangência maior. Não só de intensidade, mas também de uma abrangência. Sim. Mais dias chovendo. Também, o ninho também tem essa característica, né? De aumentar o número consecutivo de dias com precipitação. Essa é uma característica do fenômeno, né? Além da grande quantidade, do volume de água ser maior, o número de dias com chuva consecutivas também sofre incremento. Então, assim, para encerrar, a gente tem que se preocupar que não é só enquanto está chovendo agora, mas as consequências a gente vai acompanhar isso aos meses afora. Vai acompanhar, pelo menos até o início do verão. Principalmente nas culturas. E também na questão das culturas agrícolas, que o nosso estado é basicamente dependente do agronegócio. Claro, e a gente está muito envolvida, nós como cidadãos, porque dali vai comprando, vai ao supermercado, vai sentir daqui a pouco, né? O aumento do preço da maçã, do pêssego, do morango, sei lá, mas outras frutas que tem por aí, a gente vai sentindo isso depois. Exatamente. Eliana, muito obrigada pela tua vinda aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá na URGS. E até uma próxima. E a gente agora faz um intervalo e ainda vamos falar hoje sobre um professor que apresentou a cultura japonesa ao bairro Restinga e dicas para quem está buscando um novo emprego. Pois em momentos de crise econômica, a instabilidade no emprego aumenta. E para quem está buscando um novo emprego, a consultora de carreira Ana Carolina da Silva traz dicas importantes sobre o que é necessário para conseguir a vaga desejada. Bom, para quem quer se inserir no mercado de trabalho, algumas dicas são bem importantes, né? Uma delas é a questão do currículo. Então, ter um currículo bem atualizado, né? Com as informações corretas, que não contenha muitas páginas, então, no máximo duas páginas, né? A partir disso, começar a enviar o currículo para aquelas empresas que a pessoa realmente tem interesse. Depois, o currículo vem a parte do processo seletivo, onde a pessoa também precisa se preparar para conhecer a empresa e poder escolher uma empresa que tenha a ver com os valores dela, com aquilo que ela acredita e que esteja de acordo com a cultura da empresa. Aí, entrando, né, nesse mercado, enfim, que hoje em dia se fala muito de crise, né? De dificuldade de inserção, mas, assim, as oportunidades, elas existem, elas estão aí, né? Basta estar bem preparado para conseguir uma oportunidade no mercado. Então, a pessoa entrando na empresa, ela precisa, primeiramente, né? Ter uma visão geral, né? Do que que realmente ela vai fazer, né? Tentar se inserir no grupo, né? Trocar ideias com os colegas, conversar com o chefe, buscar reuniões, para se preparar para começar a atuar efetivamente. Claro que cada empresa, ela vai demandar de uma forma diferente do funcionário, algumas de uma forma mais acelerada, outras têm mais tempo de treinar, mas o jovem, ele precisa ter essa questão da flexibilidade, realmente, né? De estar atento, de perguntar, que eu acho que é algo bem importante hoje, né? Os jovens, eles têm uma questão muito imediatista de já entrar, querer receber feedback na primeira semana, né? E é preciso ter um pouco de paciência e mais calma e mais flexibilidade. E essa semana nós estamos conhecendo histórias de pessoas na Restinga, na região sul, aqui de Porto Alegre. E hoje nós vamos conhecer a história do Walter. Ele é professor de História e Jornalismo e fala sobre uma experiência bem diferente que ele desenvolveu junto aos seus alunos numa escola municipal, na escola municipal, melhor, Alberto Pasqualini. Olá, eu sou o professor Walter Lippo, trabalhei cinco anos aqui na Restinga, na escola Pasqualini, e estou muito feliz aqui de estar no Animatinga, terceiro Animatinga. Esse projeto começou com alguns alunos e professores, professor Marco, eu, tivemos o apoio maciço dos alunos, né? Nós tivemos a questão do protagonismo juvenil aqui, e esse era o nosso grande sonho, que os jovens da escola tivessem uma oportunidade de criar, né? E ter acesso à cultura japonesa, que já tantos gostavam. Nós começamos aqui na escola com um grupo de RPG e card games, jogos de cartas, né? E mostrando que o lúdico, que o jogo também traz, né? A questão pedagógica, traz uma série de habilidades para os alunos, de leitura, de interpretação de texto, e começamos com esse projeto de RPG na biblioteca da escola. Então, essa participação dos alunos, para mim, é o que eu tenho que destacar hoje para vocês aqui todos. Os alunos começaram a jogar RPG, começaram a ter esse protagonismo, e aí surgiu a ideia do Animatinga, terceiro Animatinga. Então, essa questão do protagonismo aqui na Restinga é o grande objetivo do nosso Animatinga. Por quê? Porque nós estamos num bairro, que todos sabem, né? Que muitas vezes é desvalorizado, uma série de estereótipos, construções, né? Degradantes, para as pessoas que não conhecem o bairro, e sempre a questão da violência, do tráfico. E nós queríamos dar outra visibilidade para o bairro, mostrar que sim, é possível no bairro Restinga, com a participação dos jovens da Restinga, construir algo novo, construir algo extremamente pedagógico, e principalmente, mais uma vez, o protagonismo juvenil. Então, eu estou muito feliz, bastante emocionado, de estar aqui no terceiro Animatinga. E gostaria de agradecer a todas as pessoas, né? Que participaram desde o início, ajudaram, apoiaram os alunos, né? Do grupo de RPG. Hoje eu não estou mais na prefeitura, né? Eu tive que me exonerar por questões, né? De outros trabalhos e de pesquisa. Mas volto aqui com muita felicidade à Escola Pasqualine, e tenho certeza que vai arrasar esse evento aqui. Um grande abraço para todos, e venho conhecer a Restinga, venho conhecer a Escola Pasqualine e o Animatinga. Mas quando ocorrem as enchentes, é comum que animais de estimação fiquem desamparados. Por isso que a Associação Amando e... Amando, protegendo e amparando muito os animais, a APAMA, uma outra associação, e também o Centro de Controle de Zoonoses e Vetores de Lagiado, trabalham no abrigo dos animais de famílias que tiveram que deixar as suas casas por causa da cheia do Rio Taquari. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da TV Univates. A cheia do Rio Taquari atinge famílias de áreas de risco, e os cachorros, gatos e outros animais também precisam de cuidados. Por isso, a APAMA e o Centro de Controle de Zoonoses e Vetores atendem 37 cães, 1 gato, 6 pássaros, galos, galinhas e pintos. Ao lado do ginásio, onde as pessoas recebem abrigo, todos foram instalados para proteger os animais. A gente veio aqui, não tinha nenhuma estrutura, praticamente, a gente veio só com isso aqui tudo aberto. A gente já conseguiu os gazebos, esse aqui da prefeitura, para fazer uma estrutura para nós. Foi bastante complicado, porque a chuva não parou em nenhum momento. O tempo todo a gente teve que trabalhar na chuva, e tentando manter o máximo possível mais sequinhos os cães, porque realmente muita água e muito barro. Alguns precisaram de cuidados especiais. Tem um cão que está aqui, que ele está com tosse, ele está sem voz, praticamente, porque ele tem muita sensibilidade ao frio. E ele é um cachorro acostumado em local coberto, né? Então, com certeza, os cuidados e toda a preparação necessária para receber os cães da enchente é bem importante. As entidades receberam casinhas, e outras tiveram de ser compradas. Agora, dependem de doações em dinheiro, que podem ser feitas por depósito na conta da PAMA. Doações, a gente está precisando de papelão ainda, ração, e quem quiser ajudar, doando algum valor na conta da PAMA, porque as casinhas foram compradas, casinhas, coleiras e correntes, foram R$ 1.200,00. O trabalho não se limita a abrigar os animais. Os cães serão chipados e castrados. Vão receber vacinas, vermífugos e qualquer tratamento que precisarem. A gente está conseguindo melhorar o trabalho, cada vez que der essa enchente. Então, a gente está melhorando a nossa estrutura. Tipo assim, ó, vai dar uma enchente agora em outubro. Nós já temos uma grande quantidade de estoque de papelão, nós já temos casinhas, nós já temos um grande estoque de rações, então a gente já está assim, ó, não vamos ser pegos de supetão, que vai improvisar. Nenhum cachorro molhou, todos eles já chegaram com abrigo. A ação também evita que os animais sejam abandonados pelas famílias depois da enchente. A gente faz o cadastro das famílias e, tipo assim, ó, quando termina a enchente, na outra, que foi em julho também, não sobra cachorros. Por quê? Porque é um trabalho muito bem organizado, que a gente tem com a parte da defesa civil, né, nós, Prefeitura e a PAMA, a gente tem esse controle de, olha, quem está saindo agora, um fica lá na porta, então vem pegar o seu cachorro. Tem casinha em casa, não tem, a gente consegue ajeitar. A gente faz uma triagem muito grande para que essas casinhas sejam realmente doadas para pessoas que precisam, né, mas não sobra nenhum cachorro, que é um trabalho bem rigoroso que a gente faz. Invejável aí esse trabalho. Pois o Cidadania fica por aqui, nós nos despedimos desde vocês e tchau, então, até a próxima edição. Tchau, tchau.